E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é o Vinicius do canal TudoGamesBR galera Seguinte, hoje galera nós estamos aqui de volta no GTA V galera E bom galera, tamo aqui, eu vou tá trazendo um local secreto foda aí para vocês, beleza? Bom galera, eu tô aqui de volta no GTA V É, vocês vão falar, mas Vinicius o Playstation 3 não tava quebrado? Bom galera, meu Playstation 3 tava quebrado, ele ainda tá Eu tô com o play do meu amigo, meu amigo mó gente boa, mano, o Vitor aí, beleza? Escreve tudo pra ele, senão não estaria gravando esse vídeo aqui, tá bom? Mas é isso galera, é, eu queria agradecer muito ao mano Vitor aí E é isso família, muito obrigado aí Vitor E é nóis mano, pode contar comigo aí sempre, meu querido E galera, o vídeo de hoje vai ser um local secreto como vocês podem ter visto aí no início do vídeo, beleza? É, vou estar mostrando a localização aí para vocês, beleza? Aqui no mapa, cadê? É, deixa eu abrir aqui o mapa A localização é essa galera, ó, é perto do clube de striptease, beleza? Pra nós ficar as minas dançando lá e pá Ó, vocês vêm aqui no clube de striptease, aí vai ter essas duas ruazinhas aqui, ó Passa aqui, depois, aí vai tá aqui no meio aqui, ó, beleza? E essa é a localização, aí você vai tá precisando de um carro, beleza família? E, e nós vocês vai tá precisando colocar o carro, é bem nessa portinha aqui É, mas é melhor você colocar o carro de ré, porque o carro fica um pouquinho mais alto, beleza? Aí galera, é muito simples Você só vem aqui, sobe no carro, aperta o quadrado Aí você vem aqui, ó, parou aqui, você aperta o quadrado e já joga o seu caneta Ah, eu pulei errado galera É, o macete galera, é, é, é vocês virem de lado, apertar assim o quadrado Aí vocês já caem assim, é, vira assim o, a câmera Aí você vai cair numa, numa parte que é chão galera Quer ver, ó, deixa eu voltar aqui de volta É, vamos lá Aí galera, chegando aqui, ó Vamos apertar o, opa, carinha, não é pra fazer isso, porra Ô mano, tá tirando som comigo Ó, vocês sobem aqui no carro galera E viram aqui, ó Chegou? Aperta o quadrado Pronto, família, ó Caiu no local secreto Daqui galera, a bala pega pra tudo quanto é lado, cachorro, ó E no local secreto ninguém pode te atirar de lá, beleza galera, ó Vamos, vamos pipocar o campeão aqui, ó Vamos lá Opa Olé Toma, cuzão Ó galera, ó Olha que foda, mano Olha que foda Passa pra tudo quanto é lado, mano Eu vou atirar aqui no carro, ó Podem ver Nossa família, muito foda Muito épico galera, ó Ó, que zico, ó Vem aqui, carrinho, vem Vem aqui, ó Ramelão Vem Ó galera, ó lá, ó Ó Nossa família, muito insano, mano Gostei demais do local secreto Ó, eu já tô saindo pra parte de fora aqui Deixa eu entrar pra dentro aqui, ó Antes de eu deixar pra parte de fora E bom galera É um local secreto muito insano Muito foda aí, beleza De volta aqui no GTA Graças ao meu mano Vitor, beleza Mano, muito foda aí Eu já explodir o carro desses bicos aqui Opa, errei Errou Errou Bom, aí Toma, filha da mãe Nossa senhora Toma Bom galera Então esse é o vídeo de hoje Um videozinho muito rápido aí, beleza Aqui no local secreto Muito insano, ó Eles não conseguem me atirar Não conseguem ver, beleza Então é isso galera, ó Muito insano aí Local secreto Eu acho que pra vocês Tá saindo desse local secreto, galera Deixa eu ver Acho que vocês vão ter que vir Sei lá Não tem como Ah, bom O jeito pra vocês tá saindo É só se matar, galera Ó Vamos se matar aqui, ó Pimpa E tchau É o jeito que vocês saem Mas galera Bom É... Não tem como Ninguém te acertar, beleza É um É um secreto muito insano Pra vocês tá trolando Os manos da sessão Pra tá trolando aí Tudo geral, beleza É... Vamos bater a meta aí De 30 likes aí Nesse vídeo Vamos deixar muito like aí Vamos bater a meta aí Beleza É... Se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum vídeo aí Do canal, beleza É... Vamos se inscrever aí Pra ajudar a gente a bater um Cai 300 aí Beleza, galera Bom, galera Então é isso A gente tem explodido o carro O carro não explodiu Doideira, né, família Bom, galera Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui 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 Fui